Eu estava aqui já. Ah, é que a deputada Jandira está na sua frente na hora de discussão. Peço a vossa silência. Eu chamo a vossa silência. Leite, ah, mesmo que haja assim uma certa excipação no plenário, e muitos não queiram ouvir, mas eu vou aqui registrar algumas questões. É bom primeiro mostrar que apesar de todos os golpes na Constituição, na lei, no regimento, do presidente da Câmara articulando chapa da oposição, articulando dissidências, vocês não têm o quórum do impeachment. Vocês não atingiram dois terços com tudo isso, o que mostra que não adianta gritar impeachment, porque vocês não ganhariam se a votação tivesse ocorrido nesse momento. Segundo lugar, dizer o seguinte, a nossa ação no Supremo Tribunal Federal, que está lá, a nossa ação no Supremo Tribunal de Preceito Fundamental, e duas cautelares, é bom explicar para esse plenário, é porque chapa a vossa, e eu sinceramente lamento a atitude de alguns líderes aqui, os líderes não se respeitam. Quando se propõe chapa com indicação dos líderes partidários, é o que reza a Constituição, a lei dos partidos, e também o regimento interno.